Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaim. Galera, dois segundinhos só. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações, valeu? Pra que isso, Careca? Para você não perder nenhuma live e nenhum vídeo aqui desse canal. Tamo junto? Com isso, claro, você ajuda esse canal a sempre estar subindo e alcançando um público maior. Bom, galera, mesmo depois da live de ontem, tem muita gente me perguntando se o Levin realmente desistiu. Galera, ninguém melhor do que o seu Eloy para falar isso, não é verdade? Escuta o seu Eloy aí. Seu Eloy, o Levin desistiu? Mas eu tenho certeza que o Levin jamais vai desistir de ser presidente Vasco. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Voltamos aqui, galera, rapidinho para falar sobre isso. Galera, muita gente me perguntando hoje ainda no WhatsApp. E assim, eu não vim fazer o vídeo para vocês terem certeza de vez e acabar com essa dúvida que paira aí no coração de vocês. Galera, tirem isso aí da cabeça porque isso é coisa de maluco. Valeu? Bom, vamos ver o Levin aqui falando sobre isso na live dele que ele fez sexta-feira. Vamos dar uma olhada na live. Hoje eu tenho o dever e a responsabilidade de falar não somente em meu nome, mas em nome da torcida vascaína. E sendo uma voz de milhares, de milhões, eu não podia simplesmente dar as costas para esses milhares e milhões que me abraçaram. E aí? Ainda tem dúvida? Segue o baile. Sobre o triste comunicado da data de hoje. Algumas pessoas aqui me escreveram dizendo o triste comunicado é que você está saindo fora. Não, gente. O triste comunicado não sai fora, não. Não precisa ser livre de mim, não. Tá de sacanagem que tu tá com dúvida ainda, né? Bom, vamos ouvir o seu Eloy. Dois Templários. Eu me lembro uma vez, numa das reuniões que nós tivemos, eu aventei um hipótese para o Levin. Levin, você é o almirante, você é o timoneiro do nosso barco, você é o grande idealizador do Projeto Somamos que você colocou no colo de cada vascaíno. O que nós agradecemos. Uma pergunta leve. Seis meses de Vasco, você morre. O que que acontece? Ele respondeu muito claramente. É só seguir o Projeto Somamos. É só fazer no Vasco tudo aquilo que ali tá escrito. Ali tem início, ali tem meio, ali tem fim. A torcida vascaína tem que entender, de uma vez por todas, que o Levin, o Luiz Roberto, ele não é um robô. Ele é um ser humano. e digo pra vocês e afirmo, meus 54 anos que eu tenho de militância com o público por trabalhar em cartório, eu nunca vi um ser humano mais determinado do que Luiz Roberto Levin, talvez na história do Vasco. Talvez na história do Vasco ninguém tenha se preparado tanto para ser presidente do Vasco do que se ele se preparou. Ele não mudou um milímetro de todos os seus princípios e conseguiu convencer a cada um de nós apoiadores, ouvindo cada qual, conseguiu convencer a todos, inclusive a mim, que ele é o melhor para o Vasco. Eu, o Levin que eu conheço não tem medo. O Levin que eu conheço é destemido. O Levin que eu conheço é corajoso. O Levin que eu conheço se preparou. O Levin que eu conheço deu a certeza na sexta-feira que o projeto Somamos vai andar na série B, na série A, na série que tiver que ser. E disse, inclusive, e eu acredito cegamente nele, que os executivos estão com ele ainda. Estão com o Vasco. estão com projetos Somamos. Mas, entretanto, confesso que emocionalmente é impossível um ser humano resistir tanto da forma que o Levin está resistindo. Se é mais vilipendiado e atacado da forma que ele está sendo. Eu peço que cada um de nós se coloque no lugar dele. o Levin não precisa do Vasco. O Levin nunca precisou do Vasco. Mas eu tenho certeza que o Levin jamais vai desistir de ser presidente do Vasco. o Levin ele é determinado. O Levin sonha que daqui a 50 anos ele será lembrado dele ter sido o timoneiro e o almirante da caravela que mudou a história e reconstruiu o clube de regata abaixo da gama e tornou o clube de regata abaixo da gama o maior clube de torcida do mundo e um dos cinco maiores clubes do mundo. disputando todos os títulos. Então, amigo tento de todas as formas eu acredito que até os adversários do Vasco que o Levin recue. Mas fique ciente os templários na sua história são destemidos são destemidos são coerentes os templários não desistem nunca os templários do almirante está com Levin e os templários do almirante jamais vai deixar que o Levin desista porque o Vasco tem pressa e o Vasco na nossa vida está na fé de tudo e de todos é o que eu tenho a dizer. Chega, né? Chega, né? Não? Não chega? Tá bom. Fica com essa aí agora de hoje. Então, galera seu Eloy hoje mandou uma mensagem aqui no WhatsApp sobre isso circulado a fala do Levin então eu resolvi entrar no Instagram do Levin pra fazer um vídeo aqui com vocês. Hoje é aniversário do Valdir Bigode e do Euler Filho do Vento ele mandou mensagens por dois através do seu Instagram vamos ler aqui o que ele falou do aniversário do Valdir Bigode a mensagem do Levin Feliz aniversário você sempre entregou e honrou essa camisa parabéns Valdir nosso artilheiro do bigode pessoa de caráter e meu amigo curta o seu dia quanto a dizerem que eu desisti de alguma forma importante deixar claro que não desisti de nada apenas não pretendo incentivar aglomerações neste momento que vivemos da pandemia porque antes de nada me preocupo com os vascaínos como pessoa sigo forte e pronto para dar rumo a caravela assim que a justiça determinar e irá determinar pelo bem do Vasco e da família vascaína então galera assunto encerrado pelo amor de Deus acabou pois já foi tudo esclarecido o Levin não vai desistir se você depois de ver tudo isso que eu passei aqui ainda achar que o Levin vai desistir ou que ele desistiu procura o médico meu amigo porque você não está legal da cabeça valeu vamos falar mais sobre a live do Levin bem rapidinho galera para a gente encerrar o Levin falou sobre suporte direct uma criação de associação de torcedores para captar recursos e dar esses recursos para o clube para ajudar um clube falido igual ao Vasco só que sobre nossas condições temos aqui os recursos vocês querem? beleza vai ser assim assim e assim e assim agora sim eu senti firmeza se tudo isso der errado se todas as ações da justiça der errado nós já temos um horizonte a trilhar Levin muito obrigado por você existir e essa ideia sim eu compro porque ela vem diretamente do presidente do clube de regatas Vasco da Gama legítimo que ganhou a decisão do dia 7 de forma estatutária galera vamos prestar atenção no que o Levin falou a respeito disso está lá na live dele e outra ele falou que nas próximas lives iria entrar mais nesses detalhes sobre suporte direct criação de associações visando captar recursos para o clube mas sobre as condições da associação você quer dinheiro? beleza vai ser assim 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 valeu? tira esses caras daí não queremos golpistas não queremos um presidente que diz que vai se pagar esse dinheiro vai ser usado para isso e isso e isso e sobre essas e essas condições cara que ideia brilhante Levin que ideia brilhante essa ideia sim eu apoio porque vem diretamente de você valeu? galera vou deixar uma dica aqui não acredite em nada do que o careca vascaíno falar nem que outro youtuber falar se você não vê a fonte se você não vê realmente o próprio falando isso valeu? fui galera depois eu volto e aí